Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Prioriarte e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço os porta-incenso utilizando pratinhos de cerâmica. Os pratinhos utilizados são esses de vaso mesmo. Além dos pratinhos, vocês também vão precisar utilizar durepokes, tintas variadas e palito de dente. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar toda semana vídeos novos. Então, nós vamos iniciar fazendo o miolinho do porta-incenso utilizando durepokes. É bom você separar um pouquinho de copo com água também para grudar ele. Primeiro nós vamos fazer uma bolinha e grudar no centro. Com um palitinho de dente nós fazemos um furinho não muito pequeno para estar colocando o pauzinho do porta-incenso. Assim que estiver seco, nós vamos dar um fundo de tinta branca. Então, nós vamos fazer o nosso primeiro fundo, que vai ser feito de círculos. Com o compasso, vamos desenhar círculos dos tamanhos variados e depois vamos só preenchendo. Com o fundo seco, damos início então aos desenhos. O desenho é totalmente intuitivo. O segundo fundo é esse mesclado. No pincel eu misturei vários tons de verde e também a tinta branca. O desenho eu fiz aqui todo em preto, totalmente manual, não utilizei compasso e nem o lápis, mas vocês podem estar utilizando. E para finalizar, eu utilizei pontilismos brancos. No terceiro fundo nós vamos fazer vários círculos novamente e com o lápis vamos fazer o desenho já. É um desenho apenas para o fundo. Depois nós vamos ir com a tinta e cobrindo esses desenhos. Então, vai ser feito um contorno ao redor de toda a mandala com tinta preta e um pincel bem fininho. Feito isso, nós vamos começar os detalhes dentro da mandala, utilizando pincel fininho e também pontilismo. E o último fundo é o mais fácil. Essa daqui eu fiz totalmente preta, mas vocês podem fazer em outras cores também. Depois com o compasso eu fiz vários círculos e fui preenchendo com desenhos totalmente em pontilismo e traçados com pincel fininho também. Então, é isso pessoal. Aqui é o resultado dos quatro porto incenso prontos, cada um com um fundo diferente. Vocês podem estar utilizando a criatividade de vocês para mudar as cores e os desenhos também. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever no canal. Até mais!